Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhores e senhoras deputados e deputadas. Antes, no primeiro chamamento aqui de projeto de lei, eu queria te ajudar aqui a convidar, eu já pedi que externasse os convites aos gabinetes das deputadas para na data de amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher, além do nosso almoço, eu queria sugerir com as senhoritas que pudessem, a partir da data de amanhã, e aí no almoço a gente faz um sorteio, eu queria aqui, por uma questão de respeito, de posto em antiguidade, uma vez que Tia Ju, desde antes que a gente montou a chapa, já foi escolhida e pensada a dedo para poder me ajudar no auxílio aqui de presidir a casa, convidar a Marta Rocha para que amanhã você preside e as demais sessões do mês de março sejam todas presididas pelas deputadas da casa. Então, uma sugestão e um convite que eu gostaria de fazer amanhã, no nosso almoço, lá na presidência, a gente faz um sorteio ali entre vocês, porque eu fiz as contas das sessões, são 11, então não cabe para o número de deputados, graças a Deus esse parlamento agora passa a ter, mas aí Tia Ju já tem certeza que abre mão, fica no expediente final, porque está sempre aqui comigo, e aí a gente sorteia outras três que em tese não pegariam a sessão principal, para fazer um pedaço e fazer o expediente final, em homenagem ao dia da mulher. Então, queria estar comunicando isso aqui, antes da gente dar continuidade à sessão. Então, dando sequência, quer usar a palavra, deputado Élica? Depois, não é? Deputado Alain Lopes. Tá, peraí. Aí, vem agora. Pronto. Boa tarde, presidente e demais parlamentares. Presidente, queria fazer um registro aqui, muito importante. No dia de ontem, pela segunda vez, eu estive lá na Genersa, porque há dias atrás eu tinha... Vai lá, pode falar, peraí. Há dias atrás eu tinha conversado com o presidente, o presidente Rafael Carvalho, sobre a situação que estava acontecendo da auto-vistoria predial do gás canalizado. Estava tendo uma confusão muito grande, infelizmente, houveram apenas 10 empresas cadastradas para atender todas as unidades do Rio de Janeiro, um valor abusivo, eu diria até extorsivo, do ponto de vista que o mercado apresenta, para a mesma demanda, o valor de R$ 240, R$ 250, essas empresas estavam cobrando entre R$ 400 a R$ 580, e ontem, mais uma vez, eu cheguei lá para cobrar do presidente da Genersa e nós tivemos, então, para grata surpresa, que houve um TAC, um termo de ajustamento entre o Ministério Público, a Defensoria e a Genersa, que, então, estendeu o prazo para 2026. Portanto, a partir de agora, o cidadão fluminense está desobrigado dessa vistoria e desse valor abusivo, e eu queria deixar registrado aqui o agradecimento ao presidente da Genersa, que nos atendeu desde a primeira vez, com muito respeito, entendendo que, no início do ano, o povo paga IPTU, paga colégio, enfim, paga IPVA, e nos atendeu e suspendeu, através desse TAC, a cobrança da auto-vistoria para 2026. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Alan Lopes. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 112 de 2023, de autoria do Poder Judiciário, mensagem nº 01 de 2023, que promove alterações na Lei Estadual 9.748, de 29 de junho de 2022, sem aumento de despesa e dá outras providências, entendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle. Pela ordem, presidente. Posso falar? Questão de ordem, deputada Élica. Bom, eu queria fazer algumas observações, que, pela Lei Complementar nº 159, barra 2017, que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal, o Estado fica impedido de criar cargo, emprego ou função que implique o aumento de despesas, segundo o artigo 8º, inciso 2. Além disso, presidente, o regime de recuperação fiscal tem sido o motivo do governo não reajustar salários de diversas categorias dos servidores públicos e não convocar concursados na área de educação e saúde, por exemplo. Logo, essas restrições econômicas impostas ao nosso Estado estão sendo sentidas pela população, especialmente a mais vulnerável. Na administração pública, a gente tem outros poderes do Estado que carecem também de profissionais na área da tecnologia e da informação para otimizar o funcionamento e gerar mais eficiência, como no caso da Defensoria Pública, por exemplo, que tem um déficit histórico de servidores para atender a população. Mais um ponto que eu queria observar. O projeto de lei em questão, embora crie cargos comissionados e afirme não haver aumento de despesa, ele não mostra nesse projeto o impacto financeiro a ser produzido. Mais algo a observar. O projeto dá ao Poder Judiciário autonomia para ocupar os cargos criados, quando bem entender, por deliberação do seu órgão especial, de modo que, embora o projeto não crie despesa, ele autoriza a revelia do regime de recuperação fiscal. E por tudo isso aqui colocado, a gente reconhece a importância da modernização da prestação de serviços públicos. Mas a gente emenda o projeto para ampliar esse debate, de modo que a solicitação do Poder Judiciário enviada para essa Casa possa adequar melhor ao momento que o Estado atravessa. E com o debate relativo às nossas emendas, a gente pode avaliar se é melhor criar os cargos, mas adiar o seu provimento para depois do fim do regime de recuperação fiscal. E mais a última observação. Ou ainda, se é o caso da gente condicionar esse provimento dos cargos a outro projeto de lei que autorize o Poder Judiciário a fazê-lo, mediante a devida apresentação da estimativa da despesa a ser criada e a respectiva compensação mediante os cortes de despesas. A gente fez aqui um levantamento, o cálculo do impacto da despesa autorizada na forma do artigo 16, inciso 1, da Lei Complementar 101, barra 2000, Lei da Recuperação Fiscal. Pelo cálculo que a gente fez, o valor do impacto dessa despesa autorizada prevista em exercício em 12 meses mais o 13º salário é em torno de mais de 11 milhões. O que é um percentual, vamos colocar assim, não causa uma oneração expressiva à despesa do pessoal do Tribunal Judiciário. É um impacto de 0,26%. Porém, esse impacto, esse impacto que a gente considera um impacto que não tem uma oneração expressiva, ele não vai prejudicar o limite da despesa de pessoal previsto na LRF. Isso é um fato. Eu só queria colocar aqui para discutir que eu gostaria de ver essa mesma atitude do Poder Executivo frente às defasagens dos servidores, por exemplo, eu representando aqui a categoria... Concluir, por favor, que a senhora está discutindo uma questão de ordem que não cabe. E também a Defensoria Pública. É isso, presidente, que eu gostaria de observar. Muito obrigada. Deputado, eu agradeço. Antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, eu queria pedir vênia à senhora, só para rebater dois pontos. Pelo escopo da matéria enviada pelo Poder Judiciário, na verdade, a gente está falando apenas de readequação do quadro deles e como não há aumento de despesa, é claro que fica inviabilizado qualquer estudo de impacto financeiro, porque se não tem aumento de despesa, não há que se discutir impacto. E aí, para concluir, como qualquer poder é dotado de fé pública, a gente tem que acreditar pelo princípio da boa-fé que se o Poder Judiciário nos concede e nos envia um projeto dizendo que não tem impacto, caberia ao Tribunal de Contas do Estado, uma vez, se tiver invado de vício ou de má-fé por parte do Tribunal, por parte do Poder Judiciário, de questionar essa questão do impacto. Era só uma observação que eu queria fazer, a vossa excelência, com a palavra do deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, regimentalmente, eu quero discutir a matéria, porque senão a gente discute pela ordem e depois discute na hora de discutir. É, porque ela pediu, eu não sabia que era para discutir. Eu quero discutir a matéria. Pode ir. Então, vamos colher os votos, e aí a gente, para emitir, aparecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Aparecer pela Constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Para emitir, aparecer pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Carlos Macedo. Deputado, está aqui. Aparecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo, já havia solicitado. Obrigado. 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 Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos discutir o projeto de lei 112 de 2023, de autoria do Poder Judiciário, que tem como emenda promover alterações na lei estadual 9748, de 29 de junho de 2022, vírgula, sem aumento de despesa e da outras previdências. Então, o projeto proposto, ele visa alterar uma lei de 2022, do ano passado. O ano passado, já tinha um novo regime de recuperação fiscal. Primeira questão. está se alterando uma lei existente de 22. Bom, diz o presidente do Tribunal de Justiça, e passou pelo órgão colegiado deles, é que é sem aumento de despesa. Então, entendo, dentro da sua interpretação, senhor presidente, se ele tiver que fazer algum demonstrativo, o fará o Tribunal de Contas do Estado. Porque também não cabe a gente colocar em dúvida que um órgão colegiado de outro poder, o que ele escreveu não é realidade. E, sem aumento de despesa, você tem que ler de acordo com uma interpretação mais restrita. Porque, desmembrar o cargo em si, não criou despesa. Cria despesa quando você ocupa o cargo. Então, você pode ter na estrutura, como tem aqui na Assembleia, dezenas de cargos, mas não estarem eles ocupados. Então, é só no momento da ocupação do cargo. Então, sob esse ponto de vista, acho eu que não está maculando a lei de responsabilidade fiscal. Mas, aqui, aduz o debate à deputada do PT, a Hélida, à questão do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, senhor presidente, nesse momento, e o governador está em Brasília, segundo os jornais, discutindo que regime de recuperação fiscal nós vamos ter, que foi dito aqui, vamos aguardar os próximos nove anos para nomear para cargo. Nove anos, o regime, o que é impossível. porque, e o que, qual o plano de trabalho que está valendo do regime? Quando o secretário Nelson Rocha mandou uma programação para Brasília, foi no ano de 21. Aquela proposta de renovação não foi aceita. E somente no meado do ano passado, é que o regime foi formalizado, não, no meado de 21 que o regime foi formalizado. Com que programa? Nós não sabemos, porque o programa publicado pelo governador não foi o que foi finalmente negociado. Então, primeiro, já tem essa questão da dubidade do regime. Tem uma outra discussão sobre o regime. houve um interregno, doutor procurador. Qual seria o interregno? Uma versão é que, na data que acabou o primeiro regime, setembro de 20, até ele ser assinado em, salvo eu de memória, agosto de 21, esse período foi um período de vazio de regime. Essa é uma possibilidade. A outra é que, ao término do regime e o envio de ofício do secretário de fazenda ao Tesouro Nacional, era como tivesse dado continuidade. Ou o interregno era a terceira hipótese, setembro de 20, e a data de eliminar do ministro do Supremo que mandou o regime continuar. Então, ainda tem essa questão do interregno. veio a lei complementar 192, 194 de 2022, que entrou em vigor em 1º de julho de 2022, que concedeu redução de alíquota para 18 pontos percentuais sobre combustíveis, telecomunicações, energia elétrica, que nos atingiu duramente no combustível e na energia elétrica. perdemos na ordem de 5 bilhões de reais. Por via de consequência, as projeções que o secretário Nelson Rocha fez de receita e despesa para os próximos nove anos, desarmaram, porque as receitas já não são mais as mesmas, independente da nossa vontade. por via de consequência, o regime está atingido no coração. E ainda, deputado doutor Serginho, ainda tem uma outra questão. O ano passado, nós fizemos aqui a CPI da dívida pública do Estado. Foi presidida por mim, foi relator, deputado Rodrigo Amorim. E o relatório foi distribuído, etc, etc. E nós concluímos depois de ouvir dezenas de pessoas com uma clareza miridiana que mantido, mantido o critério de reajuste da dívida de GPDI mais 6 até 1º de janeiro de 13 e IPCA mais 4 de 13 para cá, quando acabar os nove anos de regime, nós estaremos devendo até o teto por isso propusemos na CPI que corrigisse por IPCA. Mas tem economistas, deputado Rodrigo, que dizem o seguinte, nenhum país, por via de consequência de Estado, sai do buraco se ele contrair dívida externa acima do crescimento do PIB. Faz sentido. O crescimento do nosso PIB, do Brasil, nos últimos 25 anos, foi na ordem de 2.1. Como é que nós podemos pagar empréstimo com juros de 6 e de 13 para cá com juros de 4? Eu estou falando sobre o regime para mostrar que querer ancorar a gestão do Estado e de um poder, seja de qual for, o mesmo judiciário, no regime hoje, é algo... E na última reunião dos governadores, está nos jornais, o senhor esteve lá, que eu ouvi no jornal, 93% do serviço da dívida com a União são dos Estados do Sul e Sudeste, 93%. Ora, então, esses governadores, evidentemente, principalmente do Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que estão no regime, não podem se conformar com essa forma de pagamento da dívida. Aliás, o governador Cláudio Castro publicou no jornal O Globo um artigo que fala explicitamente na revisão do critério do reajuste da dívida. E também resolver essa pendência que tem aqui na casa, o doutor Sérgio sabe disso, da lei complementar 192 de 194 de 2022. Porque, no fundo, no fundo, isso está absolutamente interligado. Agora, quanto às nomeações, evidentemente, na hora do o Tribunal de Justiça nomear, ele vai verificar o impacto disso dentro do orçamento dele. Enfim, vai ponderar. Agora, não existe, e aí é que eu estou estranhando, até tem um termo na própria justificativa, um artigo, um artigo, quer dizer, um parágrafo, desculpe, com uma redação dúbia. E, ainda há pouco, eu assinei uma emenda de alguém aqui que passou, acho que é do do PSB, cadê ele? Porque, veja só, nenhum poder para nomear assessores tem que ter autorização legislativa. Eu acho isso muito fora de propósito. A autorização legislativa está nos preços, está na lei que cria os cargos, e não no ato nomeação. Nenhum poder para nomear tem que pedir autorização nem ao executivo, nem ao judiciário, nem vice-versa. Então, a gente queria esclarecer um pouco as questões sobre esse tema. Obrigado. deputado Luiz Paulo, inscrito para discutir, deputado Sergin, doutor Sergin, estava... Perdão, é só uma questão de ordem muito rapidamente. Pode falar. É só para corroborar, eu sei que vossa excelência concedeu para Elika Takimoto a fala, e a gente está buscando, eu pelo menos estou buscando orientá-las que chegaram agora do que é questão de ordem, pela ordem e discussão. E vossa excelência queria agradecer pela ponderação de ter deixado ela falar. Claro, claro. Porque elas estão chegando e a gente precisa realmente ver essa coisa. Mas a gente está conduzindo dessa forma por isso. Até quando foi feita a intervenção do colega, eu falei, o pessoal está ainda, muitos colegas chegando, então a gente vai abrindo as exceções sem problema nenhum. Obrigada, presidente. Sem problema. Deputado, doutor Sergin. Seletíssimo senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj. Presidente, a pauta em que pese a ponderação e questão de ordem apresentada pela nobre deputada que nos antecedeu, a pauta juridicamente tem uma análise muito singela que perpassa simplesmente pela verificação do princípio da separação dos poderes, em que cada poder tem sua autonomia administrativa e financeira para gerir seus respectivos órgãos. O projeto de lei em que se apresenta mudança de sua classe de cargos de provimento e comissão para melhor adequação ao serviço essencial à população da justiça é de verificação adestrita do poder judiciário. E nisso fica sopesado a questão da independência dos poderes, que não nos cabe aqui nos imiscuir naquilo que é uma matéria feita a cada poder. Da mesma forma que não caberia ao poder judiciário se imiscuir numa análise de poder discricionário desta casa. Então, senhor presidente, entabular a questão afeita ao regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro que é importantíssimo, deputada, a gente discutir porque o Estado do Rio de Janeiro realmente perpassou por grandes dificuldades financeiras e fiscais e daí a razão de mantermos ígidas as regras do regime de recuperação? Um projeto de lei que não traz consigo elementos de aumento de despesa não se serve para se pautar uma discussão talvez referente a projetos de leis de natureza do poder executivo. Então, senhor presidente, na linha de se manter ígida a separação e a harmonia dos poderes a gente defende aqui a condicionalidade do projeto de lei se manifestando pelo seu segmento de uma maneira mais célebre possível inclusive solicitando se for o caso de demover a deputada e a base do PT de retirar as emendas apresentadas para que esse projeto de lei possa avançar com uma maior celeridade sobretudo sopesando aqui o princípio da harmonia dos poderes. Muito obrigado senhor presidente. Eu que agradeço eu que agradeço a parte do deputado doutor Sergin para discutir deputado Tand Presidente Rodrigo boa tarde é para falar muito rápido quem já passou pela administração pública como gestor sabe que as necessidades aparecem por vários motivos e o que esse projeto de lei está fazendo é preparar o poder judiciário para necessidades que surgem no futuro que já surgiram e que vão ser atendidas no futuro algumas dessas necessidades deputado de ouro surgem aqui da própria casa quando a gente faz a sugestão para o poder judiciário criar uma vara nova criar uma nova aumentar uma entrância criar uma instituição nova e a administração precisa estar preparada para quando aquele prédio for construído para aquele serviço for implantado e aqui acho que no quinto parágrafo da justificativa está escrito assim presidente o provimento efetivo dos cargos em comissão que ora se apresentam dependerá de nova iniciativa legislativa ou de deliberação da grege ou órgão especial do tribunal de justiça na forma do artigo 4º da lei estadual número 9748 de 2022 o que quer dizer isso esse artigo 4º diz que o órgão especial do tribunal de justiça só pode ocupar os cargos quando eles não gerarem nova despesa no caso de gerar nova despesa tem que ter uma nova iniciativa legislativa que é isso que a própria mensagem está reconhecendo então o que a gente está dando aqui é uma autorização para o poder judiciário se preparar para novos serviços que ele pode implantar no futuro e quando for acontecer essa implantação e for o caso de gerar despesa nova tem que ter uma nova iniciativa que vai passar por essa casa legislativa obrigado muito obrigado deputado Tande Vieira não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões temáticas anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 2629-2013 de autoria do deputado Bernardo Rossi que concede o título de utilidade pública à cruz vermelha brasileira filial Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 4170-2018 de autoria do deputado Fábio Silva que dispõe no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobre os depoimentos prestados perante a justiça por parte dos agentes de segurança em discussão questão de ordem presidente questão de ordem deputado do deputado Filipe Pobel presidente até busquei contato com deputado Fábio Silva esse projeto de lei confronta diretamente com a lei de minha autoria 9439-2021 lei essa presidente aprovada nessa casa sancionada pelo governador pendente apenas de regulamentação a minha lei presidente reza o seguinte quando o agente público de segurança for depor na folga ele fará juiz a um raiz equivalente a oito horas ou seja ninguém ninguém tem que trabalhar na folga sem receber e a partir do momento que o agente público de segurança vai depor na folga ele está a serviço do estado então tem que fazer juiz aí ele está ali de serviço e receber então eu emendei o projeto de lei do nobre parlamentar Fábio Silva no sentido de buscar até um acordo uma conversa com ele facultando emendei facultando o agente público de segurança optar quando ele for depor na folga ou pela folga ou pelo raiz equivalente a oito horas e aqui presidente eu só queria um minutinho da atenção de vossa excelência e pedir a ajuda do senhor essa minha lei a 9439 de 2021 visa minimizar uma covardia com os agentes públicos de segurança como eu disse aqui anteriormente presidente ninguém gosta de trabalhar na folga ainda mais sem receber o agente público de segurança quando vai depor na folga ele tem que ir por meios próprios ele tem que pagar a sua comida do seu bolso muitas das vezes o agente fica lá cinco seis horas no fórum para depor e chega algum membro do judiciário e cancela a audiência o agente público perdeu o dia de folga para estar com a sua família ainda tem que custear a sua ainda vinda a sua alimentação então esse projeto essa lei aprovada nessa casa sancionada pelo governador está pendente só de regulamentação e eu peço vossa excelência se puder ajudar a intervir na regulamentação para que possamos minimizar a covardia com o agente público de segurança do estado do Rio de Janeiro obrigado deputado repete só o número da sua lei 9439 de 2021 já aprovada nessa casa sancionada pelo governador pendente só de regulamentação presidente discussão presidente em discussão presidente carlinho tudo bem meu irmão quem pediu primeiro perdão deputado da índia por favor primeiro eu queria parabenizar o deputado Fábio Silva só quem é um agente da segurança pública sabe o quanto é ruim você ter que depor no seu dia de folga sem poder fazer a escolha do dia de folga ou do RAIS eu só queria parabenizar o Felipe Paulo que a gente entrou com a mesma emenda eu estava aqui justamente para falar isso e do projeto de lei dele que eu não sabia e novamente parabenizar os dois e aos profissionais da segurança estamos aqui justamente para fazer a diferença para vocês que a gente sabe que no dia de folga ou você escolhe mais um dia de folga ou você recebe para isso mas ficar no prejuízo vocês não podem deputado Carlin BNH senhor presidente parabenizar o Paul Bell que já declarou aqui que já tinha feito essa linha anteriormente deputado Fábio Silva senhor presidente até como policial militar já sofri na carne isso na pele e sei o que é o policial de folga ser obrigado a ir para estar depoimento e depois não ser ressarcido de nenhuma forma muitas vezes o policial sai de serviço quando vê o outro dia tem que ir depois ele sai de serviço porque alguma ocorrência 5, 6 horas da manhã acaba tendo que ir por fora depois uma hora da tarde e uma audiência que se estende até 8 horas da noite 7 horas da noite e muitas vezes ele tem que estar de serviço no outro dia então parabenizar o Paul Bell pela atitude e o deputado do Fábio Silva também que é de muita importância que além de ter a folga se não tivesse a folga teria que ser ressarcido de alguma forma financeiramente então parabéns aos dois aí pela atitude conta comigo Obrigado deputado Carlin deputado Douglas Presidente quero aqui primeiro parabenizar o deputado Paul Bell a deputada Índia também porque pensam da mesma forma que eu penso e acho que é um consenso na bancada do PL que é necessário sim olhar essa questão dos profissionais de segurança pública e eu sou policial civil deputado Paul Bell sabe disso já passei por uma questão como essa de ter que se ausentar na folga se dirigir até um fórum e às vezes o presidente permanece lá por horas e depois é dispensado sem sequer prestar o depoimento então quero aqui prestar o meu apoio também ao Fábio Silva parabenizá-lo pela iniciativa e eu acho que o melhor entendimento é aquela emenda apresentada pelo deputado Paul Bell para que a gente possa ter as duas opções e o gestor lá da polícia militar da polícia civil junto da tropa decidir o que vai ser melhor naquela ocasião se será a remuneração através do RAIS ou então a concessão de uma folga posteriormente obrigado presidente obrigado deputado Douglas deputado Paul Bell eu vou na verdade como é um conflito benéfico para os agentes a gente vai analisar uma vez que já está devidamente emendado para achar uma melhor solução aí contrapondo o teu projeto com o do foi até que eu falei com o seu companheiro como o meu projeto já foi aprovado sancionado seria mais fácil entrar com o Fábio entrar com a lei modificativa a gente vai analisar e traz a discussão novamente com a comissão respectiva não havendo mais quem queira discutir cerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões temáticas a presidência gostaria de chamar o trabalho o trabalho a ordem para primeiramente agradecer a deputada L que é ademais parte da bancada do PT pela maneira carinhosa com que chegamos a um acordo aqui o deputado Jari também e o deputado Tand Vieira que todos de maneira conjunta retiraram as emendas do projeto do primeiro projeto da pauta de hoje em regime de urgência discussão única que é o envio da mensagem do poder judiciário agradecer também aqui as intervenções do excelentíssimo amigo deputado Luiz Paulo deputado doutor Sergin também muito bem feitas e aí que a gente construiu o consenso para poder entrar no processo de votação aqui desse projeto do poder judiciário em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 604 de 2015 de autoria do deputado Bruno Dauaire que dispõe sobre a disponibilização de informações sobre partida e chegada de ônibus nos terminais intermunicipais e interestaduais de passageiros em todo o estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela legalidade com emenda de transportes favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça e de economia indústria e comércio favorável com a emenda de comissão de constituição e justiça relatores deputados Luiz Paulo Zeidan Carlos Macedo e Célia Jordão em discussão não havendo quem queira discutir e encerrada a discussão a presente proposta recebeu 10 emendas e volta as comissões temáticas anuncie projeto de lei número 3164 de 2017 de autoria do deputado Milton Rangel que dispõe sobre a utilização de cartazes nas clínicas veterinárias pet shops e outros estabelecimentos assemelhados informando aos clientes os riscos e orientações da doença de lime e a febre maculosa e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável de economia indústria e comércio contrário e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Gustavo Tutuca doutor Deodalto Chicão Bulhões e Eliomar Coelho em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 8 é 8 aqui não foi 8 ou 9 9 emendas e voltas comissões temáticas anuncio projeto de lei 4150 de 2018 autoriza os deputados Bebeto Carlos Macedo doutor Deodalto doutor Julianelli Paulo Ramos e Zito que dispõe sobre o serviço de atendimento ao cliente saque ou ouvidoria via telefone para reclamar elogiar cancelar ou qualquer comunicação feita ou recebida pelo cliente de empresas de qualquer atividade no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa do consumidor favorável de economia e do comércio favorável relatores deputados doutor serginho marcelo cabeleireiro e tiago pampolha em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão o projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões temáticas anuncio projeto de lei número 12 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 2931 de 6 de maio de 98 para perfeiçoar as diretrizes do programa permanente de saúde escolar na forma que menciona pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de saúde favorável com emendas de educação favorável com emendas de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Jorge Felipe Neto enfermeira Rejane Flávio Serafine Daniel Librelon e Márcio Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões temáticas anuncio o projeto de lei número 1577 de 2019 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei 5.628 de 29 de dezembro de 2009 que institui bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela legalidade de transporte favorável de defesa do consumidor favorável e de economia indústria e comércio favorável relatores deputados Luiz Paulo Dionísio Lins Chiquinho do Amangueira e Célia Jordão em discussão para discutir deputado Anderson Moraes Boa tarde Boa tarde Boa tarde Presidente Boa tarde a todos os colegas aqui presentes aos demais funcionários da Assembleia Legislativa o intuito do nosso projeto que vê a pauta hoje o número 1577 barra 2019 é muito simples presidente diversos usuários do transporte público do estado do Rio de Janeiro não conseguem fazer a recarga nos seus bilhetes de forma com que eles possam, muitas das vezes, somente colocar um valor para poder concluir uma passagem. O bilhete único, ele não aceita esse tipo de recarga, ficando assim, muitas das vezes, por milhares de funcionários aí do Estado do Rio de Janeiro, da iniciativa privada, do poder público, sem poder usufruir da recarga feita. Porque a medida acontece, muitas das vezes, quando a própria passagem tem uma diferença no valor e aí vai ficando aquele saldo antigo dentro dos bilhetes e os funcionários não conseguem usar. Então, é uma medida simples aí, mas que eu tenho absoluta certeza que vai beneficiar a muitas pessoas no Estado do Rio de Janeiro e eu conto com todos os colegas da Assembleia Legislativa que possam nos ajudar o mais rápido possível fazer a modificação dessa lei. Muito simples. Tem lá determinado valor, é R$ 4,30 a passagem, ficou R$ 3,80 no bilhete, é só para a população ter o direito de conseguir gastar aquela diferença, fazendo assim a recarga de R$ 0,50, concluindo o valor total da passagem e podendo usar esse recurso. Muito obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Yuri. Queria parabenizar o colega Anderson Moraes pela iniciativa. É algo que vai de encontro a um problema real dos usuários em todas as cidades do Estado do Rio de Janeiro. Esse saldo remanescente, ele inclusive, por muitas vezes, é cooptado pelas empresas de ônibus ou até mesmo pelos sindicatos patronais, a FETranspora e suas associadas por aí. Lá na minha cidade, em Petrópolis, a gente conseguiu fazer com que o excedente, até porque tem subsídio, vá para um fundo de mobilidade urbana e não seja perdido. Mas eu vejo que a proposta de vossa excelência é perfeita. Ainda mais nos tempos que a gente pode fazer o pagamento por PIX, por outras formas, na hora da recarga. Isso facilita muito para o usuário, faz com que também o usuário se aproprie mais do sistema da bilhetagem única. Então, é algo que muda a vida lá na ponta. Parabéns e conte com o meu voto. Não havendo mais quem queira discutir. Encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio a discussão única, indicação legislativa 604 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo Batista Pacheco, em hora era ele, o envio de mensagens dispondo sobre a criação de núcleo de defesa contra intolerância religiosa, IND-CIR, na estrutura da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Os pareceres das comissões de indicação legislativa favorável. relator, deputado Rosenberg Reis, em discussão. Para discutir, senhora presidente. Para discutir a autora do projeto, deputada Marta Rocha. Primeiro, fazer aqui a correção e deixar nosso abraço à Defensora Pública-Geral, à doutora Patrícia Cardoso. Saudar a doutora Maria Carmen, que sempre nos acompanha aqui, nesse plenário, nos grandes temas debatidos por essa Casa de Lei. E essa indicação legislativa, que foi feita em 2022, daí porque o nome, doutor Rodrigo Pacheco, a quem também queremos deixar um abraço, ela é fruto do meu mandato nas discussões que nós temos pela intolerância religiosa. Vossa Excelência, deputada Tiaju, foi, inclusive, vice-presidente da CPI e acompanhou de perto os casos de relevância e os casos de violência que são perpetuados em nosso Estado a partir dessa questão da não autorização da intolerância religiosa ao não respeito à diversidade, ao não respeito de que cada um possa, cada um, cada uma possa professar a sua fé. Eu mesma tive a oportunidade de apresentar emendas, porque percebemos, numa conversa com a Defensoria Pública, na figura da doutora Maria Carmen, a importância de que se crie um núcleo na Baixada, que, entre esse ato de tempo da nossa proposta aos dias de hoje, nós já temos na capital, e aí pedi à doutora Patrícia Cardoso que designe imediatamente o defensor público responsável por essa atuação, e o nosso entendimento de fazer a emenda e trazer para a Baixada Fluminense, foi, sobretudo, diante dos casos apogados na CPI. Nós tivemos, deputada Tiaju, a oportunidade de tratar aqui sobre a questão de Duque de Caxias, e vendo aqui o deputado Rosenberg Reis, lá em Caxias, nós temos uma atuação muito importante por parte da Secretaria de Educação, com uma subsecretária que atua exatamente na divulgação, na formação pedagógica dos alunos, para que casos de violência em razão da religião não aconteçam. Então, as emendas foram de minha autoria, e eu agradeço desde já, no futuro, a aprovação desse projeto, dessa indicação legislativa. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Marta Rocha. Não há vindo, mas quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio indicação legislativa número 608, 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a oferecer curso gratuito de inglês básico pela internet aos garções e garçonetes, para melhor atender aos turistas estrangeiros que visitam o Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não há vindo, quem queira discutir, encerrada em discussão. Em votação, senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado, volta, vai a publicação, que é em primeira, em discussão única. Anuncio indicação legislativa número 613, 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor, governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a transformação da escola estadual, Círculo Operário em Escola de Nova Tecnologia e Oportunidades E-Tec, no município de Duque de Caxias. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão, não há vindo, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai a promulgação. Nada mais havendo a tratar... Pela ordem, senhora presidenta. Antes, porém, concedeu pela ordem a deputada Renata Souza. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, superimportante dizer que, no dia de hoje, realizamos a primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que tematizou o feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Houve um aumento significativo das violências contra a mulher no âmbito do Estado. E nós temos como epicentro exatamente a capital do Rio de Janeiro, cidades do interior do Rio de Janeiro e também Embaixada Fluminense. Então, hoje, nós podemos, senhora presidenta, apresentar esses dados junto à rede de observatórios da violência, que apresentou também um aumento significativo em cerca de 45% das violências contra as mulheres e, em especial, o aumento de feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dali, senhora presidente, fizemos alguns encaminhamentos importantes no que tange especialmente o combate à violência contra as mulheres, mas também naquilo que se reverbera como prevenção, porque depois que uma mulher é assassinada, a gente não tem, efetivamente, o que fazer mais pela vida dessa própria mulher. Mas a gente sabe, evidentemente, que ficaram seus filhos órfãos, que uma família inteira foi destruída. Então, nesse sentido, foi uma audiência pública muito contundente, emocionante. A gente teve ali familiares de vítimas de feminicídio com o senhor Laír, que é pai da Camila, que foi assassinada pelo companheiro dentro de casa por arma de fogo. Isso aconteceu em 21 de maio de 2021. Então, toda uma situação de muita fragilidade, dor. E a gente também teve o reconhecimento de que devemos humanizar essas histórias, senhora presidenta, porque, muitas vezes, a gente vê os números de feminicídio aumentando, mas, muitas vezes, esses dados frios deixam de revelar a dor que ali está. Então, recebemos a família da Camila e o senhor Laír, que é o seu pai, mais o seu irmão, enfim, uma família destroçada diante da violência de gênero, diante da violência doméstica. E recebemos também a Ana, senhora presidente, que é uma das sobreviventes. Claro que a gente não tem uma sobrevivente de tentativa de feminicídio. Por óbvio que a gente não tem todas as nossas mulheres com a mesma, com o mesmo destino, mas é evidente também que essa fala de uma sobrevivente foi importante na nossa audiência para humanizar esse debate. E aí, senhora presidenta, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai lançar, pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma sala para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Essa sala contará com a sala lilás para o atendimento específico para as mulheres vítimas de violência e seus familiares. Faremos o lançamento e a inauguração dessa sala no dia de amanhã, dia 8, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. A gente fará esse lançamento às 14h30, no 23º andar. Então, estão todas, todos e todos convidados, entendendo o quanto que é importante. Porque aqui, deputada Marta Rocha, que me antecedeu e ainda falou com relação à Baixada Fluminense, a gente tem, evidentemente, o legislado em defesa das salas amarelas em todos os ambientes governamentais e não governamentais. Por exemplo, nas unidades de saúde, nas unidades policiais, em especial em DEANs, enfim, no próprio Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, mas é evidente que o lançamento dessa sala aqui na Assembleia Legislativa também marca uma nova forma de reconhecimento da autonomia, da alteridade dessas mulheres, mas, mais que isso, a possibilidade de oferecer ali encaminhamentos a tratamentos psicológicos, a encaminhamentos de ordem prática do seu cotidiano, de uma vida, lamentavelmente, de mulheres que vivem. e sofrem a violência de todos os sentidos, mas também o encaminhamento com relação às questões jurídicas. Então, ofereceremos um trabalho concreto para que essa mulher seja acolhida e seja reconhecida a sua dignidade humana. Então, convido a todos, todas e todes, amanhã, às 14h30, no 23º andar, procurem a sala da Comissão de Direitos da Mulher ou a sala Lilás, que vocês terão acesso à inauguração. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada. Foi importante esse marco que a gente traz aí com o aumento dessa bancada significativa da LERJ e com esse ganho da comissão. O deputado Anderson pediu que vai ceder à deputada Dani. É questão de ordem? Pela ordem. Senhora presidenta, queria apresentar à população fluminense o projeto de lei que nós encaminhamos hoje, que trata sobre o embrólio da concessão da exploração do serviço de transporte aquaviário no âmbito do estado do Rio de Janeiro. A população fluminense acompanhou, no último mês, as dificuldades em relação à renovação do serviço de concessão pela empresa que o explorava, a CCR Barcas, o que colocou muitas trabalhadoras e trabalhadores que dependem do serviço numa situação de extrema fragilidade e vulnerabilidade. Então, hoje, nós protocolamos nessa casa um projeto de lei que visa o reestabelecimento da operação, pelo estado do Rio de Janeiro, do serviço de transporte aquaviário, em termos mais diretos, a reestatização do serviço. E aí, queria só apresentar as justificativas por que nós fizemos isso. A partir de 1998, no período de avanço das privatizações, nós tivemos a extinção da Companhia de Navegação do estado do Rio de Janeiro e a abertura da exploração desse serviço e dos trechos para a iniciativa privada e o contrato que geria essa concessão por 25 anos. Ele foi feito de forma obscura e os cálculos, inclusive, que geravam a prerrogativa da exploração e apontavam a remuneração devida foram, de certa maneira, pouco elucidativos. Por conta disso, o Ministério Público, em 2017, entrou com uma ação... Deputada Dani, com brevidade, porque foi só pela ordem. Óbvio, eu vou tentar concluir. Por conta disso, o Ministério Público ganha a ação e pleiteia, nesse sentido, o reestabelecimento da operação através de uma empresa pública. Em termos gerais, o reestabelecimento do Conert. Foi por conta disso, para atender, inclusive, as trabalhadoras e os trabalhadores residentes, sobretudo de Niterói, Paquetá e Ilha do Governador, que mais sofrem com o protelamento, tanto da concessão, que agora foi para homologação, ainda que em termos pouco claros, mas também pensando na qualidade do serviço, da exploração do serviço, tendo como prerrogativa e priorização a entrega de serviços de maior qualidade e que atendam à necessidade de locomoção das trabalhadoras e dos trabalhadores residentes, sobretudo nessas localidades do Estado do Rio de Janeiro, que nós apresentamos nessa casa o reestabelecimento, portanto, a reestatização do serviço, o reestabelecimento do Conert e a operação estatal. Obrigada, presidenta. Deputado Anderson Moraes. Presidenta. Tia Ju. Vamos lá, presidente. É o seguinte. Eu venho cobrar aqui... Só uma questão de ordem, senhor presidente. Olha só. Eu chego aqui todo dia, às 13 horas, assino o livro do expediente sinal e o expediente inicial. E a questão não é do deputado, é da presidência. Olha, acabou a sessão. Quer discursar sobre qualquer tema? Assino o livro. Senão a gente também fica batendo palma para o maluco dançar. Para que livro? Deputado Luiz Paulo... Isso não está acontecendo só hoje. Vem acontecendo sucessivamente. E é a presidência que cabe dizer... Deputado Luiz Paulo, antes de encerrar a sessão, eu deixei na minha fala, antes, porém, de encerrar, já havia dois pedidos aqui, e eu estou pedindo para que eles façam com brevidade, porque não é discussão. Foi uma... Pela ordem, pela ordem tem que ter brevidade. Mas eu ainda não havia, só para deixar registrado mais uma vez, que eu não havia encerrado a sessão. Antes, porém, eu concedi, mas eles... Já falei e volto a reafirmar. Não é discussão. Discussão, assina o livro e vai para o expediente final, porque eu já vou encerrar o expediente. Senhora Presidente, só me perdoe. Não é a questão se terminou ou não a sessão. O período ordinário da pauta é para discutir os projetos. E, eventualmente, para fazer uma comunicação, etc., etc. Um comunicado. Já começou, antes da senhora, errado. Que, antes de abrir os trabalhos, já abre o período de discussão da matéria, sem estar no período da discussão da matéria. Então, os deputados chegam aqui, inclusive são deputados novos, acham que essa é a regra, porque o exemplo está vindo dos mais antigos. Tem que estabelecer a regra, porque é o regimento interno. Concordo com a V. Exª. Por isso que eu estou interrompendo as falas, porque a questão de ordem é para... Pela ordem é para dar um pequeno aviso breve, e não uma discussão. A discussão tem que assinar o livro. Então, eu já estou entrando no expediente final. Pela ordem, presidente Chaju. A ordem do dia já acabou. Agora a V. Exª vai dar um comunicado. Exatamente. Eu tenho um comunicado também, o meu é um comunicado. Um comunicado breve, isso. É rápido, é bem rápido. Comunicado. Com certeza. Vai ser rápido. Por gentileza, para cumprir o regimento e também respeitar os inscritos. Presidente, eu venho aqui pedir encarecidamente a ajuda da mesa diretora desta casa. Eu acho que está havendo uma grande falta de respeito com os deputados aqui na Assembleia Legislativa. de modo que nós estamos aqui para representar aqueles que nos colocaram aqui, as famosas procurações em branco, que fizeram com que eu chegasse aqui, a senhora, o Valdo Ceasa, o Valdeci da Saúde, todos eles. E aqui na casa, na data do dia 28 de dezembro de 2021, nós aprovamos um projeto de lei que ele dispõe sobre a instituição de regime diferenciado de tributação para a indústria náutica. Nós tratamos da matéria aqui. Foi um projeto de lei que eu coloquei no meu primeiro ano de mandato. Logo em seguida aqui, o líder Márcio Pacheco colocou também um projeto. Eu abri mão do meu projeto Prosperar para que a gente pudesse tratar da matéria o mais rápido possível, tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro tem vocação para a indústria náutica. E nós estamos perdendo esse mercado já há anos e anos, principalmente para o mercado de Santa Catarina, que hoje tem 1%. E nós chegamos num número que nós estudamos e vimos que nós íamos resgatar a economia do Estado do Rio de Janeiro nesse segmento. E até hoje não foi regulamentado. Então, quer dizer, já se passaram mais de um ano, já tem mais de um ano essa falta de respeito aqui com esse parlamento. Então, eu peço encarecidamente a essa mesa diretora que venha a intervir na Secretaria de Fazenda, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar, e muito, esse mercado econômico aqui no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Tia Júlio. Em indicação, o informe de V. Exª será comunicado. Deputado Iuri, um informe, porque já estou entrando no expediente final. Senhora Presidenta, é um informe e um pedido para a mesa diretora e para todos os parlamentares aqui dessa Casa. Hoje a senhora, eu e o conjunto dos 70 deputados, assim como o governador Cláudio Castro, vão chegar em casa, vão tomar um banho e vão ter um lugar seguro para dormir. Mas isso não está acontecendo com 106 famílias de servidores vítimas da tragédia do ano passado em Petrópolis, porque, simplesmente, o governo do Estado, através de uma resolução, 528, de 22 de março do ano passado, cortou o direito do aluguel social. O informe e o pedido que eu faço aqui é que tramita nessa Casa uma indicação de minha autoria para que essa resolução caia e essas famílias possam receber esse benefício, porque já vai para o segundo mês, segundo mês que não recebem o aluguel, os proprietários daqui a pouco vão mandar essas pessoas embora. Ontem eu recebi Dominique, Gabriel Abrão, tive com a Cláudia Renata, do Movimento de Moradia, Paulinho do Alto da Serra, ninguém aguenta. E aí o informe que eu dou é que ontem o secretário municipal de assistência, Fernando Araújo, esteve no Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas do TCE já mudou o entendimento na conversa, dizendo que se não tiver uma resolução covarde como essa do governador, as famílias vão poder ficar em segurança. Então peço que a medicação, ande, que a medicação possa chegar em plenário, porque tem 106 famílias vítimas sendo vitimadas de novo porque não sabem aonde vão dormir em segurança. Estou falando de pai, de mãe, de família, de trabalhador, servidor, que covardemente foi retirado um direito deles. Peço encarecidamente, coloque a indicação para votar. Obrigada, deputado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, concedendo, antes, porém, um pela ordem, a deputada Carla. Muito obrigada, nossa presidenta, deputada Tia Ju. Serei muito breve. Aqui só para registrar a presença dos dirigentes do CEP, do Estado do Rio de Janeiro e de Campos, que estão, mais uma vez, presentes nessa casa, pleiteando a solução do caso dos animadores culturais que estão aí, praticamente, de aviso prévio para o próximo domingo. Deixar claro aqui da atenção do presidente da casa, o Rodrigo Barcelar, em receber essa comitiva semana passada. São 300 e poucos servidores com quase 30 anos de casa, com sua vida funcional não resolvida e nessa iminência de serem colocados na rua. E solicitar essa casa aos nobres parlamentares que nós possamos unir esforços. Muito pouco isso contribuirá, continuará a contribuir muito com a saúde mental dos nossos alunos. Muito obrigada, Tia Ju. Obrigada, deputada Carla. Nada mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final, com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada, Tia Ju. Senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário. Senhora Presidente, se a senhora me disser que o problema central do nosso Estado está na segurança pública, eu vou acordar com Vossa Excelência. porque se nós ligarmos a qualquer hora do dia as televisões, ou ouvir as rádios, ou mesmo acompanhando os jornais pela internet, deputado Sérgio Fernandes, é assustador o número de anúncios de mortes, de feminicídio, de roubos, de chantagem. Parece que o Estado do Rio de Janeiro é o paraíso do crime. Você acaba de ver os jornais, o assunto do dia sempre será um crime aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. Roubar os idosos com os consignados parece que se tornou, deputado Sérgio Fernandes, uma especialidade. Morte e tiroteio diário em Jacarepaguai, no Largo do Campinho, é também diário. Questões com a milícia e com o narcotráfico, quer seja na Zona Oeste, quer seja na nossa Baixada Fluminense, também, quase todos os dias. Roubo de celulares é tema recorrente em qualquer parte da cidade, inclusive aqui no centro. Então, a população, e eu me incluo dentro dela, fica tomada pelo medo de circular. Fora as matérias que mostram que os mais pobres, com as suas vias bloqueadas por tambores com concreto, troncos de árvores, não podem receber nem assistência de coleta de lixo, que sequer a ida de ambulância. E eu estou dando essa preliminar, senhora presidente, para falar em outro tipo de violência. Domingo, no estádio Maracanã, jogaram Vasco e Flamengo. 70 mil pessoas no estádio. de todas as faixas etárias. Duas torcidas apaixonadas. E, no anel do Maracanã, mais para a estação de São Cristóvão, dois segmentos, que as pessoas dizem da torcida, mas não são, dois segmentos criminosos vão para o embate. Resultado, um morto e muitos feridos. Ora, isto é caso de polícia. Isto é crime. Porque são grupos que não entram nem no estádio, ficam lá de fora e marcam para se agredirem e, quiçá, se matarem. Teve um jogo Flamengo e Botafogo, deputado Tcheljo, que a pancadaria foi no bairro do Flamengo, que está a cinco quilômetros do Maracanã. Só para demonstrar. Já teve também um jogo no Engenhão, que tal fato aconteceu. Então, primeiro, o anel desses estádios tem que ser tomado pela polícia. E tem que ser rigorosíssimo com essas pessoas. Porque as torcidas organizadas são dentro do estádio, fora do estádio, não é com torcida organizada. São Paulo hoje, senhora presidente, nos grandes clássicos, já está fazendo a opção pela torcida única. Quizá eu me pergunto se também nos grandes clássicos, Vasco e Flamengo, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, que, aliás, vai ser quarta-feira também no Maracanã, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, a combinação desses jogos para uma reflexão, se não era também hora de discutir torcida única. Porque não pode ser a pretexto de um jogo de futebol as pessoas se matarem. Aí tem 70 mil pessoas no Maracanã. Imagina que você está em casa, você tem um parente seu entre esses 70 mil. Aí você fica preocupadíssimo, o que estará acontecendo com todo mundo? Qual é o nível de segurança que pode estar havendo? Então, eu resolvi trazer esse tema, porque isto foi domingo. Amanhã tem outro jogo que seguramente vai botar as mesmas 70 mil pessoas, que é a capacidade máxima do estádio. E esses acontecimentos maculam o futebol, porque não pode ter morte e agressão por causa de futebol. Futebol é paixão, mas paixão ligada à vida, e não paixão ligada à morte. Paixão tem que ser algo ligado à vida, e não à morte. Então, eu, como torcedor que sou, inclusive gosto de ir aos estádios, principalmente ao Maracanã, sou flamenguista, mesmo o Vasco tendo sido vitorioso por 1 a 0, sou flamenguista, mas eu vou ao estádio para ver futebol. Não quero, no redor do estádio, ver as pessoas se matarem, darem tiro, paulada, cacetada. Enfim, esse clima não nos serve, não engrandece absolutamente a ninguém. Então, é a hora de a gente botar foco e tentar minorar esse mar de violências que afeta a todos nós. Então, queria chamar a atenção mais uma vez sobre esse grave problema do nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador escrito é o nobre deputado Ottoni de Paula. Não se encontrando presente, próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, senhores deputados, senhoras deputadas. O assunto que me traz aqui é, por óbvio, até de certa forma antecipar um pouco do que falaremos na próxima quinta-feira, e que aqui fica o convite a você que está nos assistindo, para que participe, seja de forma virtual ou presencial, aqui no plenário da Assembleia, da próxima audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. A temática, essa comissão, eu sou membro titular da comissão, e a temática que nós trataremos na próxima quinta-feira é justamente sobre a escalada de violência na região de Jacarepaguá. Então, é um assunto complexo que precisa ser enfrentado por essa comissão, é um assunto que perpassa inclusive as questões atinentes à polícia militar, às delegacias da polícia civil, ao próprio Ministério Público, deputado, que também estará presente, mas também é um assunto que tem todo o nexo, toda a relação com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a profunda desordem que a Prefeitura do Rio de Janeiro vive nesse momento. Então, eu fico muito à vontade para tratar do tema, porque o meu irmão, o vereador Rogério Morim, é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal e será uma audiência conjunta entre a Comissão de Segurança do Parlamento Estadual com a Comissão de Segurança do Parlamento Municipal, portanto, com a presença dos vereadores, e legitimando o convite para que participe dessa sessão as autoridades municipais. E aqui eu faço uma menção especial ao secretário municipal de Ordem Pública da cidade do Rio de Janeiro, que, ao meu ver, é a gestão mais desastrosa à frente da Ordem Pública Municipal dos últimos anos. Um secretário absolutamente omisso, uma secretaria omissa e incompetente. A gente percebeu, por exemplo, no Carnaval, um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, deputada Tia Ju, que foi secretária municipal aqui na nossa cidade, um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, com um colete da Prefeitura do Rio de Janeiro, publicando nas redes sociais, dizendo que ele estava ali para ajudar o comércio legal e o ilegal. Ou seja, toda a nossa compaixão, a nossa solidariedade com o momento de crise que o país vive, pós-pandemia, toda busca de um trabalho digno é absolutamente louvável, mas nós não podemos admitir que um servidor uniformizado, que tem a missão precípua de cuidar da ordem pública, chegar à petulância de dizer que defende a que título for, seja o comércio legal ou o ilegal. Então, a minha crítica aqui é o que tem acontecido no que diz respeito à ordem pública na cidade do Rio de Janeiro, além de outras deturpações do âmbito político, numa escalada crescente, já tendo em vista as eleições municipais, que não será, por óbvio, objeto de discussão na Comissão de Segurança Pública, mas que todos os colegas dessa casa devem ter aqui um olhar atento para algumas deturpações que vêm acontecendo, daqueles que criticavam antes, viraram superaliados em razão de terem conseguido uma secretaria ou outra ou outra, três secretarias dentro do governo municipal. Eu não tenho absolutamente nada a ver com o governo municipal, a não ser um fato de ser morador da cidade do Rio de Janeiro, eleitor da cidade do Rio de Janeiro. E aí, me permito aproveitar ainda a presença de alguns deputados do PSOL aqui na casa para enaltecer o posicionamento do PSOL, que sempre teve um posicionamento de oposição ao governo Eduardo Paes e não se rendeu em troca de carguinhos, como outros partidos de esquerda que mostraram absoluta incongruência, receberam um afago, receberam alguns carguinhos, receberam algumas secretarias e rapidamente mudaram de opinião. E fica o meu questionamento, meu irmão já fez esse questionamento na tribuna da Câmara. Quem mudou? Foi o prefeito que mudou em relação ao PT ou o PT que mudou em relação ao prefeito Eduardo Paes? Eu vivi nessa Assembleia um mandato inteiro e agora o início desse mandato para fazer aqui esse reconhecimento da coerência do PSOL, por exemplo, que se manteve lá na oposição e batendo de frente com o que eu julgo errado no governo municipal, fazendo a sua militância de oposição e não se rendendo em troca de cargos como aconteceu com o PT, por exemplo. Nossa discordância no ponto de vista ideológico, discordaremos sempre, mas é preciso aqui deixar claro esse ponto de vista porque alguém precisa dizer o que aconteceu, quem está errado ou quem está certo nessa história. É o prefeito em relação ao PT ou o PT em relação ao prefeito? Pois bem, está feita a crítica pontual ali em relação ao ordenamento público da cidade do Rio de Janeiro. E aproveito o ensejo, senhora presidente, sem querer me alongar muito, mas também faço uma ponderação em relação à segurança pública. Nós vamos debater essa temática na próxima quinta-feira, como disse. Nessa quinta-feira em especial o tema será a escalada da violência e da desordem, que também é responsabilidade da prefeitura, só responsabilidade da prefeitura na região de Jacarepaguá, com autoridades municipais e estaduais, haja vista que, como falei anteriormente, trata-se de uma comissão conjunta entre os parlamentos municipal e estadual, mas me permito também que será objeto e será algo colocado por mim nessa discussão, é que a região de Jacarepaguá é de competência do segundo CPA. Pois bem, o comandante do segundo CPA, até alguns momentos atrás, era um comandante que, depois de dez anos, conseguiu reduzir índices e, de forma abrupta, esse comandante foi retirado e foi designado para um outro CPA, o quinto CPA, que é o CPA que eu vou falar aqui agora. E, chegando no quinto CPA, que é um CPA com muitos municípios na sua jurisdição de competência, ele também reduziu índices, ou seja, apresentando um ganho de qualidade, otimizando o trabalho dos batalhões na área. Fica a minha indagação que eu farei presencialmente na quinta-feira, por que esse coronel não reassume o CPA, segundo o CPA, dando maior vigor ao policiamento, haja vista que há rumores sendo noticiados ali pela imprensa local, pelos veículos de internet, sobre a escalada de uma determinada facção criminosa na região de Jacarepaguá. Então, quando eu me refiro à ida desse coronel para o quinto CPA, que é justamente aqui do município de Barra Mansa, é o ponto de discussão que eu quero trazer hoje, nessa tarde. Nós estamos vendo por aí algumas autoridades municipais da região anunciando, ou melhor, pré-anunciando a instalação do programa Segurança Presente em alguns municípios. E aí, falo aqui, o município de Miguel Pereira, por exemplo, recebeu uma unidade do programa Segurança Presente. Nós temos outros municípios da mesma região, portanto, do mesmo Comando de Policiamento de Área, do quinto CPA, que também estão tendo pré-anúncio de receberem o programa Segurança Presente, como é o caso de Vassouras, por exemplo. Mas, senhora presidente, eu vou me ater aos números. Veja bem, a cidade de Miguel Pereira, que já tem o programa Segurança Presente, teve um total de número de roubos em 2022, de oito roubos, seguido por Barra do Piraí, que também tem o programa Segurança Presente, com 33 roubos. A cidade de Valença e de Vassouras, que merece o nosso respeito, a nossa atenção, o nosso zelo, o nosso esforço, elas tiveram apenas 14 e 8 roubos consecutivamente, e são cidades que estão legitimamente pleiteando o programa Segurança Presente. Agora, a cidade de Barra Mansa, devido a sua pujança, a sua importância econômica na região e o seu tamanho, seja o seu tamanho do ponto de vista econômico, mas também populacional, teve 180 casos de roubo. E aí eu passo rapidamente para o total de furtos, um crime parecido. 189 furtos em Miguel Pereira, 283 em Barra do Piraí, ambos com segurança presente, depois 299 em Valença, 154 em Vassouras e 772 furtos que ocorreram em Barra Mansa. E por fim, senhora presidente, eu me refiro aqui aos crimes de homicídio. Foram 10 em Miguel Pereira, 15 em Barra do Piraí, 10 em Valença, 6 em Vassouras e, pasmem, 52 registros de homicídios na cidade de Barra Mansa. O que eu quero dizer com isso é que um programa que teve a sua concepção original, considerando as peculiaridades da região, do bairro ou da cidade, ou seja, cidades que tenham um conglomerado, um contingente populacional amplo, um conglomerado de comércio intenso, uma zona comercial ou turística intensa, partindo do pressuposto que o programa ele é trabalhado, operado por policiais que conhecem a região porque estão adidos ao programa, complementado por policiais que estão no RAIS, mais os agentes civis, que, aliás, é objeto de discussão nessa casa para que a gente troque o nome agente civis, porque eles são agentes de segurança, mas são cidades, presidente. a essência do programa é justamente atuar nessas regiões de grande densidade conglomerada e com essas características com a finalidade de diminuir a incidência e a mancha criminal justamente e principalmente dos crimes da modalidade que eu narrei aqui anteriormente. Então, fica aqui, obviamente, já é objeto de indicação por parte do meu mandato, de ampla discussão por parte do meu mandato, levarei na comissão de segurança pública, na frente parlamentar do programa Segurança Presente, da qual eu sou o presidente, mas eu faço questão de estrear aqui esse pleito de forma objetiva, clara, demonstrando os números, porque é fundamental que a cidade polo de Barra Mansa, com todo respeito e carinho às cidades vizinhas, tenha também o atendimento e seja contemplada com a unidade do programa Segurança Presente, que é primordial para a qualidade de vida, para o desenvolvimento econômico e a tranquilidade de uma área, de um município tão fundamental na nossa cidade, no nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente. Próximo anador escrito é o nobre deputado professor Josimar. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. larga o aço. Vai ficar tranquilo, hoje você elogiou o pessoal. Posso? Aos deputados que aqui estão presentes, quero trazer aqui alguns assuntos para essa tribuna que são de extrema importância. O fato da animação cultural como também o fato do novo ensino médio, que é um tema fundamental. Mas antes, deputada Tia Ju, deputados aqui presentes, eu queria saudar a presença dos dirigentes sindicais do meu sindicato, do sindicato que sou filiado há 29 anos, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o Marcelo Santana e a Odisseia Carvalho. Odisseia, inclusive, que é de Campos e o Marcelo Santana, que é da Ilha. São lideranças sindicais aqui presentes que estão aqui para debater o tema da animação cultural. Esse tema é de extrema importância, visto que, como eu já falei nessa tribuna por mais de duas ou três vezes, esses animadores culturais estão sendo demitidos de forma injusta no próximo dia 11. Marcelo, os animadores que estão sendo demitidos são profissionais de educação que dedicaram quase 20 anos, ou melhor, 29 anos das suas vidas à educação do Rio de Janeiro. São profissionais que, no programa original dos CIEPs, o Centro Integrado de Escolas Públicas, chamados carinhosamente de Brizolão, faziam um trabalho de articulação da escola com a comunidade. Nas periferias do Rio de Janeiro, muitas comunidades só conhecem duas instituições do Estado, ou só conhecem a repressão do Estado policial no seu braço armado, que é a polícia, ou a escola. Quando nós investimos em profissionais de educação que fazem um trabalho de articulação da escola com a comunidade, como são os animadores culturais, nós estamos investindo numa educação de qualidade. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso apelo, o nosso chamado ao governo do Estado e a nossa exigência para que não faça a cabo a demissão desses profissionais. São profissionais hoje que, no mínimo, têm menos de 50 anos de idade, que terão dificuldade de se relocar no mercado, porque a sua relocação no mercado após 30 anos de trabalho se torna muito mais difícil. Então, fica aqui o nosso apelo e o nosso pedido para que se resolva e que essa casa, independente de partido, independente de posição, venha a também se somar no movimento para que a gente possa, para que todos possamos, venhamos a garantir o emprego desses 330 animadores culturais. Esse é o primeiro informe que eu queria passar e saudar o Marcelo, saudar a Odisseia, que se fazem aqui presentes. mas também teve mais cedo uma comissão de animadores culturais solicitando e visitando os gabinetes. Outro informe que eu queria passar é que na minha cidade, a cidade de São Gonçalo, hoje fiz uma fiscalização, barra visita, ao programa do governo do Estado, o Castramóvel. E nesse programa pude lá observar, verificar e acompanhar aquele equipamento. Recebemos também algumas denúncias de que estavam sendo feitas algumas castrações por fora do registro. Algo que estamos observando, podemos conversar lá com o veterinário responsável e ele nos explicou todo o procedimento daquele equipamento. Achamos, inclusive, que aquele equipamento que vai ficar apenas um mês na cidade de São Gonçalo, uma cidade que tem mais de um milhão de habitantes, é apenas, é muito pouco. E é apenas um pequeno dado dentro de uma necessidade muito grande, que é a castração de animais. A população de animais, dados indicam que a população de animais está na casa de 15% da população humana. Com as crises, com a crise social, com a crise econômica que nós estamos vivendo, essa população aumenta e aumenta também gradativamente o número de animais abandonados. Então, é fundamental que tenhamos não apenas um castramóvel em São Gonçalo e mais sete que existem em contrato com o governo do Estado, mas que se tenha em cada município possa ter uma política efetiva do governo para atender essa demanda. Sabemos muito bem que hoje, deputada Índia Amerlau, nós temos animais abandonados nas ruas dos diversos municípios do Estado que vivem ao relento que não tem uma política clara relacionada à proteção animal. Esse é um tema que nós temos que cuidar aqui na casa. Por último, eu quero falar de uma atividade que pude participar ontem. Uma atividade puxada e organizada pelo mandato do deputado federal Glauber Braga, deputado que muito nos orgulha, sobre a necessidade de revogação do novo ensino médio. O novo ensino médio, que é um tema que mexe com a educação do nosso país, tem vários motivos e várias necessidades que nós entendemos para ter a sua revogação. A primeira delas é que tira o conhecimento crítico e científico do saber e da educação básica. Basta observar que no primeiro ano lá do ensino médio, tem como um dos seus pressupostos do anterior é a identificação de diferentes formas de preconceito, discriminação, tolerância, compreendendo as suas interlações e sobredeterminações. Ou seja, o debate antirracista, ele deve ser feito no conteúdo de sociologia do ensino médio. O problema, deputada Dani Monteiro, é que o novo ensino médio retira o ensino de filosofia, retira o ensino de sociologia da nova grade. O grande absurdo. Isso vai contrário ao que nós pregamos de uma educação igualitária. Porém, deputado Bernardo Rossi, a educação pública, Sérgio Fernandes, se parecem, podem ser chamados até de irmãos siameses. Deputado Sérgio Fernandes, há uma dicotomia que é criada a partir da escola pública e da escola privada. enquanto na escola pública nosso nobre dirigente Marcelo Santana, nós teremos um conteúdo difuso sem uma objetividade programática, a escola privada prepara para as disputas e para o Enem, prepara para o acesso à universidade. O novo ensino médio ele nada tem a atender aos filhos da classe trabalhadora. Disciplinas genéricas como o que está rolando aí, projeto de vidas e outra, brigadeiro gourmet, nada servem para o que nós entendemos enquanto um projeto de educação emancipador e que garanta o futuro dos nossos jovens na periferia. Por isso, nós estamos contrários ao novo ensino médio e dizemos que é fundamental que não tenhamos nesse segundo aspecto a educação nas mãos da iniciativa privada. Abre espaço assim para que grupos como o grupo Roberto Marinho, o Instituto Lehmann, o grupo Croton, venham a controlar a educação pública brasileira. Porque você passa a ter a terceirização dos serviços relacionados à educação. A função do professor se dilui, Marcelo. Nós precisamos valorizar o profissional de educação na ponta. E a valorização do profissional é a valorização dos funcionários administrativos combinado com os professores formados nas nossas universidades que têm formação específica, com conteúdo crítico e que são capazes de interacionar as atividades escolares às atividades sociais comunitárias. Um terceiro aspecto que também poderia questionar o novo ensino médio, já falando que ele é, eu brinquei aqui com o deputado, brinquei não, me equivoquei mesmo, entre o deputado Sérgio Fernandes e com o deputado Bernardo Rossi que não está aqui presente, mas o novo ensino médio é o irmão, falei que Vossa Excelência era o irmão do outro deputado, é o irmão, é a irmã da BNCC. Das medidas curriculares que visam mudar a educação no país, do triste legado de Bolsonaro e dos conservadores do nosso país. Nós precisamos de uma educação que possa ter investimento público. E para concluir, senhora presidenta, quero dizer que ela faz também uma reforma administrativa indireta, porque ela vai deslocando os profissionais de educação e colocando, ampliando cada vez mais a possibilidade de ensino à distância e de atividades não presenciais na educação. Nós precisamos investir no conceito que pode parecer paradoxal e truísta de escola. Nós precisamos investir na escola. E na escola enquanto algo físico e concreto. Não apenas entendendo em ambientes não escolares como é o caso do ensino à distância. Por isso, termino aqui minha fala agradecendo essa oportunidade e lembrando que temos um desafio de lutar contra o novo ensino médio, que é um projeto contrário à nossa sociedade e àquilo que nós acreditamos. Fico grato e saúdo também o deputado Glauber Braga e desde já colocamos o nosso mandato à disposição desta luta. Muito obrigado até uma próxima oportunidade. Próximo orador escrito é o nobre deputado Sérgio Fernandes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidenta Tia Ju, deputados aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Alerj. O que traz o que traz me aqui hoje em plenário nessa fala no expediente final são exatamente três pontos extremamente importantes. O primeiro dele, queria, deputado Josemar, me juntar aqui a você e a demais deputados que compõem essa bancada em defesa da educação, em defesa da educação pública. Temos aqui o deputado Yuri Moura, também da cidade de Petrópolis, que coaduna junto conosco dessa luta pela educação pública cada vez mais forte na questão absurda dos animadores culturais e quem conhece o chão da escola, a realidade das nossas escolas e a importância dos animadores culturais sabe que eles são essenciais e nessa briga político-jurídica que envolve os animadores culturais que há mais de 20 anos se dedicam às nossas escolas, nós sabemos que há uma solução para que possamos preservar esse magnífico trabalho dos animadores culturais, então quero aqui me somar e reafirmar a essa sua brilhante fala sobre os animadores culturais e seguindo também o seu embalo sobre o novo ensino médio é um tema que a gente já discutiu muito aqui nessa casa na legislatura passada não tivemos tanto avanço e o que aconteceu o primeiro ano foi um impacto inicial não tão grande então ano passado ao discutir o novo ensino médio no primeiro ano já havia subtração de determinadas matérias já havia essa problemática dos profissionais de educação dos nossos professores que ficavam sem disciplina sem alocação e esse problema se agrava agora no segundo ano do ensino médio e no ano que vem se agrava ainda mais quando os nossos alunos e os alunos da rede privada vão estar se preparando para o Enem para poder ingressar nas universidades a gente começa a perceber que a grade do novo ensino médio na rede pública ela cria um abismo que já existe mas ela amplia esse abismo entre o público e o privado então a revogação se faz necessária ela foi implementada goela abaixo em plena pandemia sem qualquer debate sem qualquer discussão apenas escutando remotamente alguns profissionais de educação através de formulário de marcar xizinho isso não é debate isso não é estabelecer diálogo com a rede uma rede extremamente capacitada muito embora viva um momento desmotivada por conta dos baixos salários o pior salário do Brasil é da rede pública do estado do Rio de Janeiro e a gente vem fazendo essa cobrança de uma maneira muito incisiva e a gente pode elencar aqui como a gente já vem elencando uma série de outros problemas da nossa rede estadual de educação mas hoje quero me ater aqui a sua fala do novo ensino médio dos animadores culturais que são temáticas extremamente importantes e ao mesmo tempo deputado Yuri Moura ver com muita alegria essa alerje junto com o deputado Flávio Serafine e com outros deputados aqui engrossando essa voz essa fala da educação como política pública de prioridade no estado do Rio de Janeiro é preciso muito isso e é preciso cada vez mais ter deputados que tenham educação como a sua pauta prioritária passando agora para o segundo ponto eu queria saudar um jovem da cidade de Itaboraí meu amigo Gabriel Busquê que hoje aqui se faz presente para acompanhar a nossa sessão e saudando ele e a história dele deputada Tia Ju mais uma vez a gente se remete às nossas lideranças jovens oriundas da escola pública dos grêmios estudantis e do parlamento juvenil aqui dessa casa então é muito bacana quando a gente vê a renovação desses jovens a entrada desses jovens na política através da escola pública das organizações que são os grêmios estudantis dos primeiros debates dos primeiros embates de fortalecimento do corpo de alunado das nossas escolas de fortalecimento da escola pública então você Gabriel aqui é um exemplo aluno da escola pública CIEP 129 lá da cidade de Itaboraí presidente de grêmio estudantil participou aqui do parlamento juvenil e eu também tive a oportunidade de na última legislatura ter a iniciativa dentro do meu gabinete que denominei de gabinete jovem onde nós demos a oportunidade aos alunos da escola pública e privada durante 30 dias num grupo de 5 em 5 vivenciarem o nosso dia a dia vivenciarem o nosso parlamento e também apresentarem projetos de lei então aqui na presença do Gabriel Busquê saldo a todos os jovens do estado do Rio de Janeiro que estão nesse momento engajados em alguma causa pública mas em especial e aqui eu fortaleço ainda mais o Gabriel na educação pública defender a educação não é fácil mas nos dignifica muito e você está de parabéns e para finalizar presidenta Tia Ju gostaria aqui de primeiramente saudar a iniciativa mencionada pelo deputado Rodrigo Amorim dessa audiência pública conjunta das comissões de segurança pública do município e do estado ele fez questão aqui de asseverar a ordem pública no nosso município e eu aqui faço um testemunho do quanto o prefeito Eduardo Paes vem se esforçado vem se esforçando em combater e organizar novamente o município do Rio de Janeiro junto com o secretário Breno e é extremamente importante essa audiência pública conjunta porque a gente sabe que cabe ao município autorizar ou não determinados eventos cabe ao município criar as regras de ordenamento urbano mas em algum momento quando há desordem acontece cabe ao município penalizar multar mas também cabe ao estado no seu poder de polícia identificar julgar punir de maneira severa aquelas pessoas que estão depredando patrimônio público aquelas pessoas que não estão respeitando as ordens o comando municipal a gente cansa de ver diariamente as cenas de destruição dos novos BRTs onde a própria população filmada destrói o que é público destrói equipamento ônibus do transporte público que elas mesmas se utilizam essas imagens são encaminhadas para a polícia civil e muitas das vezes a punição a apuração ela também demora e isso em algum momento também enfraquece o município que multa que identifica mas muitas das vezes não encontra no próprio estado na polícia civil no efetivo da polícia militar e a gente presenciou muito isso no carnaval a dificuldade da polícia militar que se esforça que se dedica mas que não consegue no âmbito do município do Rio de Janeiro dar a segurança necessária para que o carnaval no nosso município ocorresse em conformidade com as diretrizes da ordem pública então quando a gente junta estado e município para discutir esse tema que envolve a segurança pública e ao mesmo tempo envolve a ordem pública porque muitas das vezes aquele que desrespeita a ordem pública é um criminoso e encerro aqui minha fala mais uma vez relembrando o que foi dito aqui no expediente final pelo deputado Luiz Paulo as lamentáveis cenas do último domingo onde aqui afirmo que foi visto e passou nos mais diversos canais de televisão a própria polícia militar escoltando as torcidas organizadas que estavam ali já munidas do que poderia ocasionar qualquer tipo de dano a qualquer transeunte a qualquer torcedor vimos ali pedaço de paus faca e uma série de outras coisas que não ali deveriam estar e deveriam ser coibidas com muito rigor pela polícia militar então essa iniciativa da comissão de segurança pública da alerje em conjunto com a comissão de segurança pública da câmara municipal ela é fundamental para que a gente possa trazer aqui para discussão nessa casa todos os atores para que cada um deles dentro da sua responsabilidade possa estar atuando cada vez mais de forma conjunta integrada e o que a sociedade mais espera eficiente é isso é isso que a gente quer e é isso que esse parlamento vai lutar e vai buscar através do diálogo dessa audiência pública que é extremamente importante mas mais uma vez aqui eu deixo registrado o empenho que eu acompanho diariamente do prefeito Eduardo Paes em reestabelecer a ordem pública de um município que foi totalmente bagunçado pelo ex-prefeito e essa discussão ela é necessária ela é importante e quando é feita de forma conjunta a gente consegue deputada Tia Ju estabelecer de uma maneira muito objetiva aonde se encerra a competência de um e inicia a competência de outro em que momento cabe o Estado punir com o seu poder de polícia e em que momento cabe o município através do regramento da ordem pública atuar com vigor com veemência para impedir que a bagunça e a desordem se impere na cidade do Rio de Janeiro muito obrigado foram esses três temas que me trouxeram a tribuna no dia de hoje boa tarde próximo orador escrito é o nobre deputado Yuri vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental cara presidenta deputada Tia Ju todos os colegas que aqui estão deputada Dani deputado José Mar deputado Sérgio Fernandes meu conterrâneo Tia Ju eu não gosto de covardia eu não sou deputado para contar mentiras e historinhas a gente aqui tem que fazer um trabalho sério tratar da realidade para poder buscar soluções aos problemas do povo e o que está acontecendo na minha cidade ainda é muito grave recentemente o governador Cláudio Castro foi até Petrópolis e disse que investiu um bilhão na minha cidade eu vou ter que lançar uma campanha cadê o um bilhão que o Cláudio Castro botou em Petrópolis porque só agora ele disse que vai fazer três das sete obras que tinha prometido no ano passado enquanto isso a nossa cidade teve que esperar um ano para ver que o governador não iria cumprir mais essa promessa eu estou falando para os meus vizinhos no Caxambu que estavam aguardando a intervenção na rua Bartolomeu de Sodré que o governador prometeu o que ia fazer mas cancelou a licitação enquanto membros da base dele anunciaram que a obra ia acontecer e até agora não saiu nada no diário oficial eu estou falando para os moradores da Castelânia eu estou falando para quem mora no Chacara Flora que eu tanto fui lá na Sargento Boening que a prefeitura teve que pegar essas duas obras e aí só agora depois de ter enrolado um ano de ter botado seus apoiadores na cidade para mentir nas redes sociais inclusive nesse plenário perante o Ministério Público e a Justiça disse que não vai pegar que das sete vai ficar com três e aí eu lembro para vocês que ainda como vereador em Petrópolis participei de várias audiências públicas umas organizadas por mim na Câmara Municipal e outras no Judiciário na 4ª Vara Cível de Petrópolis onde foi constituída inclusive uma Câmara Tripartite representante das famílias Prefeitura Governo do Estado e a Justiça na figura do Ministério Público e do Juiz e ali ficou pactuado que era fundamental um termo de cooperação técnica um convênio aprovei na Câmara de Petrópolis indicação para isso e protocolei nessa casa indicação pelo mesmo fim que é simplesmente o governo do Estado abrir o jogo para a Prefeitura para o governo federal e dizer o que vai fazer não prometer o que não vai cumprir porque para quem não sabe para reconstruir uma cidade que teve a sua maior tragédia da história até há pouco tempo a maior chuva medida na história do Brasil porque São Sebastião do Alto ultrapassou recentemente não dá para fazer obra e intervenção pensar em reconstrução de moradia se não se dividir as atribuições porque se não chega o município e fala vou ficar tranquilo com a parte da Sargento Boeningo o Estado vai fazer mas o Estado não faz aí a Prefeitura tem que pegar para ela buscar projeto buscar recurso e deixando-nos fazer outra obra que é fundamental porque tinha a expectativa do Estado fazer e o Estado não fez Cáudio Castro prometeu sete obras no final das contas vai começar ainda três e das seis que estão em andamento se você for lá na 24 de maio agora vai ver que tem um monte de pedra para rolar a Defesa Civil já apontou que não tem nem condições por exemplo de poder liberar o Seio Augusto Bechique unidade de ensino fundamental para muitas mães inclusive trabalhadoras na Rua Tereza aí a comunidade perde porque o governador não quer trabalhar com integração junto à Prefeitura de Petrópolis é só assinar o termo representante do governo do Estado da Procuradoria da antiga CINFRA que agora juntou a cidade CINFRA por causa de um monte de problema que teve em obra a gente está fiscalizando ele simplesmente falou que ia correr atrás disso e não correu e a gente continua no escuro tem lei em mim em Petrópolis pedindo um cronograma de obras estou aqui cobrando de novo aprovei na Câmara estou na LERJ tentando aprovar quero ver se minhas indicações vão andar aqui para ter esse termo de cooperação porque não dá para o governador simplesmente faço ou não faço por conta dos apoiadores políticos governador se você quer eleger o próximo prefeito de Petrópolis se você quer fazer a tragédia que a gente viveu nos últimos anos com os seus apoiadores tudo bem vai para a urna e disputa e eleição mas não prejudica o povo que já está sofrido porque você não tem relação política ou partidária com o prefeito que está ou com o deputado aqui que foi eleito porque eu fui eleito pela cidade eu fui o único eleito da cidade não dá para cobrar do povo essa conta os seus interesses políticos e econômicos são menores do que a vida de 4 mil famílias que foram atingidas ou pelo menos deveriam ser não dá para você chegar agora e cortar o aluguel de 400 famílias de servidores e se não fosse a gente brigar elas estariam sem ainda só que infelizmente ainda tem 106 que há dois meses não recebem o benefício porque o senhor com a sua equipe de gente de Petrópolis inclusive que te apoia criou uma confusão absurda que chegou no tribunal de contas do estado e aí eu recebo no meu gabinete em Petrópolis família chorando porque não sabem se vão ter que voltar para o risco ou se vão para a rua porque o senhor não cumpriu a sua promessa com a minha cidade e aí vem querer dizer gastou um bilhão cadê um bilhão se as obras que estão em andamento não terminaram as que terminaram o teu próprio secretário falou que vai ter que fazer uma intervenção para tirar as pedras e eu fui lá no local vai ter que ter caminhão para caramba é papo de mil caminhões para tirar as pedras que foram soltas então a pressa eleitoral a pressa da promessa e a pressa de antecipar um pleito de prefeitura estão prejudicando a política pública estão prejudicando a vida das pessoas estão prejudicando a defesa civil a segurança e também a política habitacional então assim não pega teus apoiadores para fazerem teu trabalho sujo não porque a nossa cidade já acordou há muito tempo para isso na hora que dá a tragédia vem um monte de gente pô, eu vou fazer eu vou resolver e depois é isso corta o aluguel social não cumpre nem metade das obras que prometeu e ainda fica tentando fazer disputinha política enquanto o povo está sofrendo qualquer prefeitura pode ser de Areal que é teu apoiador pode ser de Teresópolis que é teu apoiador também pode ser de Petrópolis que não é teu apoiador ninguém consegue dar conta sem o apoio do governo federal do governo estadual só que agora a gente tem presidente porque o teu presidente perdeu mas o governador tem que chegar junto do prefeito e o Lula deu uma aula disso até com o próprio Tarcísio lá em São Paulo junto do prefeito São Sebastião do Alto das cidades ali atingidas então assim pelo amor de Deus respeita a nossa cidade respeita quem tem mandato respeita que a disputa eleitoral se dá lá na frente o povo não está preocupado com isso eu não estou preocupado com isso então se preocupa porque é urgente e aí não dá para falar que inclusive saiu uma matéria no RJTV aqui da capital foi reproduzida em algumas outras repetidoras aí da Globo parabenizo aí a Globo o jornalista pela matéria muito bem feita e investigativa a qual eu tive oportunidade de falar porque enquanto professor Josemar a gente tem aí menos da metade das obras prometidas sendo licitadas 106 famílias ainda sem o aluguel social do Estado o governador tentou comprar um terreno de um apoiador político dele um cara ligado ao PTB um cara ligado ao PTB PTB de Roberto Jefferson PTB de Daniel Silveira PTB de quem vem aqui falar mal do PSOL PTB envolvido em escândalos de corrupção há mais de 30 anos nessa república e aí tentaram comprar um terreno no valor de 2 milhões e 300 aonde eu fui pessoalmente há um ano e caiu barreira caiu lama escorregou terra em duas casas ou seja um terreno que fez parte da tragédia porque o dono do terreno um aliado deles aí abandonou e quando choveu caiu na casa de duas famílias trabalhadoras aí o governador veio no final do ano faltando ali 3, 4 dias para acabar 2022 e tentou desapropriar o terreno para construir habitação cara na boa eu tenho fé pública eu tenho aqui imunidade parlamentar para falar a minha opinião concedida pelo voto popular pode ter todo tipo de interesse na compra daquele terreno menos da moradia segura para o povo menos da moradia segura para o povo não à toa quando o jornalista e o nosso mandato fiscalizando pegaram e fez essa grande matéria de denúncia no dia seguinte ou dois dias seguintes os donos do terreno protocolaram um ofício dizendo que não sabiam da desapropriação e que abririam mão porque não faziam empreendimento privado é assim não é possível é achar que porque nós somos do interior porque nós somos de uma cidade que não é do tamanho da capital que a gente deve ter cara de otário só pode ser isso promessa na aluguel social promessa na obra disputa política antecipada e ainda tentam ganhar dinheiro com um assunto sério que é a política habitacional enquanto tem três terrenos do estado que não tem nem projeto que estão sendo prometidos desde 2011 aí estão tentando comprar um quarto terreno para dar dinheiro no bolso de alguém é é difícil é difícil ser minoria é difícil trabalhar contra quem mente é difícil desconstruir quando dizem um bilhão e não chegou nem metade disso na cidade mas a gente faz porque a gente está aqui para defender os interesses do povo e com a minha cidade eu já falei não vai brincar não vai brincar com o meu povo parabenizo as famílias que estão brigando falei aqui hoje da indicação que protocolei para poder revogar a resolução que tira o direito do aluguel social falei da indicação que protocolei para poder ter um convênio entre prefeitura e estado para enfim as obras andarem para ter um planejamento real porque é dinheiro público é vida das famílias e não vou desistir por mais que os apoiadores quem ganha junto do governador continue fazendo essa covardia a custo das vidas que nós perdemos na tragédia não quero saber de eleição do ano que vem de prefeitura quem tem que se preocupar com isso é quem hoje já diz que é candidato ou pré-candidato ou está fazendo movimento para isso eu quero saber das 4 mil famílias que foram atingidas e continuam sem resposta senhora presidenta muito obrigado e vou vir aqui toda vez fazer a defesa da minha cidade fazer a defesa da minha região fazer a defesa de todas as cidades que sofrem por moradia e ficam na mão das promessas políticas que nunca chegam não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de dia de tarde e início de noite e aí e aí e aí